Deputado, boa tarde. Tudo bem? O que foi decidido agora no plenário? Primeiro, fazer um breve histórico que aconteceu aqui agora. Eu entendo, no meu entender, a decisão do ministro Fachin foi muito acertada e prudente, uma vez que ele devolve ao ministro relator que conhece o caso desde o início desse processo, o ministro Nunes Marques, a decisão para o dia 1º. Eu acho que todos que estão acompanhando essa história, essa discussão aqui do regime de recuperação fiscal na Casa sabem que a posição da Assembleia é darmos ou termos mais tempo para construir um novo caminho para Minas Gerais e o regime de recuperação fiscal seria votado como última instância. E como agora nós tivemos ontem uma decisão, repito, do ministro Fachin, postergando a decisão para o ministro Nunes, conversando com todas as lideranças da Casa, mas é importante que se diga que nós temos aqui líderes do governo, líderes da oposição, diversos deputados de todos os lados, espectro político. Nós tomamos a decisão de também aguardar até o dia 1º de agosto, porventura, algum fato novo nesse processo como um todo, antes de tomarmos a decisão aqui na Casa. É importante dizer de que se nós não tivermos nenhum fato novo, é importante também reforçar que o governo do Estado reforçou, através ontem de nota, a necessidade de termos, no mínimo, até o dia 28 de agosto, quando o Supremo votará no seu pleno, a decisão sobre esse projeto, sobre esse processo. Então, nós também vamos aguardar. Se não tivermos nenhum fato novo em todo esse período, a própria Assembleia irá, no final de agosto, manifestar também nos autos, pedindo a dilação desse prazo até após o dia 1º. Se, porventura, nós não tivermos a resposta, o projeto já está pautado, já estará pautado no dia 1º de agosto. Repito, a Assembleia não vai perder prazo nesse assunto, nesse processo, mas é fundamental trabalharmos até o final para tentarmos dar mais tempo para que Brasília, o senador Pacheco, construa esse novo caminho para os servidores, para as empresas, mas especialmente para o Estado de Minas Gerais. Se o presidente tem que aguardar, dar mais prazo para essa discussão, dá para se entender disso, de que esse regime de infração que está sendo votado aqui não é bom para o Estado, existe uma pedilhação, talvez, para outro, pode aderir, talvez, para o Senado, que seja melhor. Como é que vocês estão articulando? Como é que vocês entendem esse ponto? Esse é o grande trabalho da Assembleia. Nós estamos aqui tentando ganhar cada vez mais tempo, seja a esfera judicial ou política, aqui também na Casa, para tentarmos dar esse tempo para que o Congresso Nacional construa esse novo projeto, o PROPAG, que está sendo capitaneado pelo presidente Pacheco, que, na opinião, acho que de toda a Casa, é um caminho muito melhor do que o regime que está sendo discutido aqui na Assembleia. É unanimidade aqui dentro da Assembleia de que o regime só será votado aqui como última instância, e repito, ou seja, desde o início nós falamos, nós não vamos perder o prazo, até porque nós temos que ter responsabilidade de toda a Casa, sempre teve muita responsabilidade em todos os projetos e processos aqui na Casa, e esse não seria diferente. Então, nós também temos que entender que o Estado, talvez, não consiga pagar uma parcela cheia da dívida. Por isso que nós estamos fazendo esse esforço todo de arrumar um novo caminho para Minas Gerais. Mas o caminho do regime de reparação é claro aqui dentro que não é o melhor caminho para o Estado. Presidente, o senhor citou a norma do Estado ontem, dizendo que, insistindo ainda que a prorrogação está no dia 28 de agosto, mas foi uma nota, né? O governo se comprometeu a apresentar um agravo, a decisão de ontem do Fachin, ou então que seja uma nova petição nos próximos dias, justamente para insistir no prazo de 28 de agosto? Eu acredito que o governo vai, sim, peticionar nesses próximos dias no processo, novamente, pedindo pelo menos o mínimo, né, até o dia 28 de agosto. Mas, como eu disse aqui mais cedo, se porventura não tivermos um fato novo, ou seja, se o governo, porventura, não peticionar, e eu acredito muito que eles vão fazer isso, A Assembleia mesmo vai, no final de julho, agora, fazer essa nova petição, aguardando a decisão do ministro Nunes Marques. Então, eu não tenho dúvidas, e isso está sendo construído também com diálogo junto ao governo do Estado, ou seja, essa questão judicial, né, a parte de júria, o EGE, junto com a nossa procuradoria também, para a gente tentar, repito, qual que é a grande intenção da Assembleia? Conseguir mais tempo para que a gente tenha essa oportunidade de discutir um novo modelo, um novo projeto para Minas Gerais. O PLC também vai entrar na falta junto com o PL no dia 1º de agosto, ou não? A princípio, não. Nós estamos focados no PL, que, segundo o governo, é o projeto mais importante, né, para essa discussão como um todo. Claro que eu espero que não votemos nenhum dos dois, mas nós estamos focados no PL, até porque nós vimos aqui a dificuldade de votar o PLC no plenário também, nessa última semana. Então, o foco agora é no PL, repito, o foco é que conseguimos mais tempo, não conseguindo, dia 1º nós estaremos apreciando esse projeto de lei aqui na Casa. Você percebeu que uma reunião entre a primeira reunião extraordinária de hoje e essa agora de tarde de líderes, para poder debater a situação do projeto do regime. Por que foi discutido nessa reunião? Por que mudou o entendimento? Por que houve esse entendimento de que é melhor esperar até agosto para voltar com esse projeto para a falta? Repito, nós sempre, desde o início desse processo, e aí eu acho que é uma opinião e intenção de toda a Casa, nós sempre enxergamos o regime como última instância para o Estado de Minas Gerais. É um projeto que tem as suas obrigações para os servidores, para as empresas, mas o pior de todo esse cenário é que você posterga o problema da dívida para de 170 a 210 bilhões de reais. Então, nós precisamos de um modelo sustentável que, de fato, resolva o problema da dívida. Então, a reunião que nós tivemos hoje com todos os líderes, vários outros deputados participaram também, e por isso que eu disse que foi uma construção coletiva, foi no sentido de darmos mais tempo para que, quem sabe, o Supremo, e aí sim, o ministro relator que conhece o processo desde o início dessa discussão, ele possa, quem sabe, ainda no dia 1º, voltando do recesso do Supremo, dar uma decisão, postergando pelo menos até o dia 28, porque já está marcada, inclusive, a votação do Pleno, do Supremo, sobre esse processo de Minas Gerais. Então, não vejo nenhum problema em, porventura, o ministro relator Nunes Marques chegar e postergar esse prazo. Então, essa é a nossa intenção, vai ser o nosso trabalho, é a nossa esperança, mas, repetindo, se, porventura, ou o ministro não se posicionar ainda no dia 1º, ou, porventura, tivermos um posicionamento negativo, a casa estará pronta para votar no dia 1º do projeto. É importante lembrar que o projeto, no dia 1º de agosto, já estará em fase de votação, então, certamente, no dia 1º, se necessário, ele estará sendo votado aqui na casa. Não é muito arriscado, não, presidente? Pelo contrário, dentro do prazo, é o importante, nós sempre trabalhamos dentro do prazo, se, porventura, votássemos essa semana, seria também no último dia dentro do prazo, então, pelo contrário, não vejo nenhum risco para o Estado de Minas Gerais, não vejo nenhum risco, né, aqui, para que a gente não vote esse projeto, porventura, no dia 1º de agosto, portanto, hoje, nós já encerramos a discussão do projeto, então, ele já está em fase de votação, se, porventura, for necessário, a Assembleia estará pronta. É importante lembrar que todo esse processo e momento que nós estamos discutindo, ele não traz nenhum prejuízo para o Estado, pelo contrário, o Estado não tem maiores obrigações ou imposições com isso, então, nós estamos fazendo um trabalho aqui, claro, ganhando mais tempo, mas também não prejudicando o Estado. A Assembleia trabalha com a possibilidade de acionar o comitê que vai ser criado, caso a IRF seja sancionada pelo governador, para deixar o regime de recuperação fiscal, caso propague antes lá no Senado? Primeiro, o projeto ainda não foi votado, né, ele não foi finalizado a sua votação, então, esse conselho ainda não existe. Após ser votado porventura, se for votado esse projeto, é claro que o conselho está lá exatamente para poder participar e construir também as deliberações e sugestões sobre esse tema. Mas, repito, o trabalho nosso não é para votar esse projeto, é para a gente votar uma outra alternativa e esse apenas como última instância. Tá bom? Beleza?